Nessa segunda-feira, quando todo mundo ainda falava sobre o pingo da meia-dia, a vereadora Marlene Cunha destacava alguns pontos do PL 17-23. Um deles, a gente pode falar de outros pontos, mas a gente já começa pelo ponto que extingue o adicional de tempo de serviço, os anuênios. Como é que é essa mudança? Essa afirmação da vereadora é tão verdadeira quanto o fato da terra ser plana. É um total despalpério, eu não compreendi até agora como foi que ela conseguiu chegar nessa conclusão. O texto é claro, o artigo 2º do projeto de lei complementar é mais claro ainda. O que vai acontecer é os servidores que recebem o ADTS, o anuênio, vão continuar a receber da mesma forma, vai continuar a evoluir esse anuênio da mesmíssima forma. E o que acontece é que para os novos servidores, o que se pretende é que as categorias de servidores que ainda não estejam enquadradas com planos que prevê evolução horizontal e vertical, ou seja, com planos de cargo, carreira e salário, que vai evoluir, cuja remuneração vai evoluir não só com o tempo, mas também com o nível de escolaridade. A intenção é modernizar nesse sentido. É que os novos servidores que não estão ainda incluídos em planos de cargo, carreira e salário, instituídos pelo município, que venham a ser. Exemplo, motorista, ASG, agente administrativo, esse pessoal não tem esse tipo de cargo. Então, a intenção é viabilizar isso aí. E o que é que esse projeto de lei diz? Quem já recebe, continuará a receber da mesma forma, vai evoluir da mesma forma, quem e os novos que entrarem, ou eles vão ter plano de cargo, carreira e salário bem estruturado, ou eles vão receber o ADTS. Então, assim, eu recebi isso com um grande impacto, um grande susto, assim, isso vindo de alguém que eu tinha uma determinada admiração, me soou como terrorismo midiático, certo? E eu afirmo aqui, categoricamente, qualquer um que queira vir e explicar, me explicar como que naquele projeto de lei está descrito isso que a vereadora divulgou. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu exponho aqui minha indignação. Acho que isso não é digno de alguém que tenha um mandato. Isso não honra os vozes que ela recebeu, uma vez que a obrigação dela é informar e não desinformar.